Esse vídeo eu vou fazer especialmente pra você que apoia Bolsonaro e que acompanha o nosso canal diariamente. Eu vou te convidar a assistir um vídeo que o Bolsonaro mesmo publicou hoje, fez questão de publicar com muito orgulho. E eu quero te convidar, você que votou e diz que é Bolsonaro 2022 mesmo, a explicar o que é que o Bolsonaro tá fazendo dando uma entrevista para Antony Garotinho, ex-governador do Rio de Janeiro. E aqui eu vou até fazer um parênteses, a vida do Antony Garotinho, eu tentei fazer uma apurada aqui pra entender melhor, é muito distante da minha realidade, então eu tenho uma certa limitação sobre saber quem é que tá mentindo nos processos do Garotinho, porque ele diz que é vítima de perseguição. Mas o que eu quero que você, Bolsominion, me explique é o seguinte, estando o Garotinho de verdade sendo vítima de um processo de perseguição, ou sendo mais um corrupto canalha que se aproveita do voto do povo pra roubar, o que Bolsonaro está fazendo com ele? Porque veja, foi o próprio Bolsonaro que em várias ocasiões falou não converse com o ex-presidiário, Garotinho teve na cadeia. Ah, mas o Garotinho foi vítima de perseguição, o ex-presidente Lula também foi. E ainda assim, Bolsonaro arrota até agora, que é ex-presidiário. Todos os bolsonaristas falam que é ex-presidiário. Explica aí pra mim, amigo Bolsominion de todo dia, qual é a régua de distinção que vocês usam. Porque ainda que Garotinho venha a se livrar dos processos, que eu, de novo, não entendi muito bem, ele foi preso, depois foi solto... Esse aqui faz um parêntico interessante. Foi solto pelo STF, por ninguém menos que Gilmar Mendes, faltou ter sido solto pelo Xandão. Gilmar Mendes, que vocês bolsominion chamam de laxante. O ponto desse vídeo é o seguinte, Garotinho vítima de perseguição é muito parecido com o ex-presidente Lula do ponto de vista jurídico, só que Lula é mais limpo ainda, porque todos os processos foram extintos, porque o processo... Nem processo tem. E pelo que eu entendi do Garotinho, tá condenado em segunda instância. O Bolsonaro tá aqui, dando entrevista pra ele todo empolgado. E a segunda opção é ele, de fato, ser culpado em alguma instância, e aí é bandido. E tá com o Bolsonaro. Mas não seria o primeiro nesse caso. Nesse caso, Bolsonaro, que tá no partido do Valdemar da Costa Neto. Bolsonaro, que tá lá com... Se gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão. E quem diz que agora não? Eu sou em Centrão. Eu quero que você, meu amigo bolsominion, me ajude a entender. E ainda tem mais aqui, entrou outra parada também. O Bolsonaro e o Moro, fazendo medo da população, dizendo que o ex-presidente Lula vai controlar a imprensa. Se Lula ganhar, vai acabar com os canais, com a liberdade de expressão. E no vídeo você verá o Bolsonaro simplesmente fazer gracejos com a Rede Globo, dizer que vai cortar a concessão dela. Ah, mas veja bem, ele fala que se ela não tiver em dia, mas ele não tem que explorar isso, como sabendo que ela é adversária dele. Ele não tem que explorar isso, como capital político. Teria que se distanciar disso. Mas é claro, ele tá usando, tá tripudiando, tá fazendo pior que o ex-presidente Lula, que é regulamentar. O Bolsonaro vai ficar feliz em acabar. Né, hipocrisia? Vamos dar uma olhadinha na hipocrisia desse vídeo? Se você tá chegando agora pra esse canal, meu nome é Rony Telles. Aqui todos os dias a gente combate o Bolsonaro e se inscreve. É de graça. Deixa o like, comenta. Vamos ter uma rodada de entrevistas aí. Vocês viram que eu tô preparando o cenário aqui pra gente ter umas entrevistas. Não serão presenciais ainda, mas eu vou tentar fazer umas entrevistas, já que esse é o formato. Agora que os jovens gostam, a gente precisa trazer mais população jovem pro nosso lado. E você que já acompanha o canal também vai ter oportunidade de assistir aí, né? Já que o mundo dos podcasts foi colonizado por gente irresponsável, vamos ocupar esse espaço. Assim como faremos com a Câmara, né? Se for o caso, com mais responsabilidade. Agora, sem mais enrolação, escuta aqui comigo esse papo descontraído do Bolsonaro com um ex-presidiário nos termos dos bolsonaristas aqui. A renovação da concessão da Globo é logo após o primeiro turno das eleições desse ano. E da minha parte, né? Pra todo mundo. Você tem que estar em dia. É como quem já prestou o serviço militar obrigatório quando vai pra parada matinal. Quem tiver aí faltando um botão vai ficar no pernoite. A Rede Globo não vai fugir disso. Não tô perseguindo ninguém. Nós apenas faremos cumprir a legislação. Aqui, não tem que fazer um parênteses. O cara não tá perseguindo ninguém. Ele já tomou uma tonelada de medidas pra desprevilegiar as emissoras que não gostam dele. Inclusive, com a compra de propagandas com dinheiro público, ele tá direcionando verba, ou seja, foi exposto pras emissoras que favorecem a ele, que falam dele 24 horas por dia, pagando particularmente com dinheiro público e apresentadores dessas emissoras pra apresentar notícias positivas, fakes, sobre o Bolsonaro. E ele é tão canalha que se ele fosse honesto mesmo, ele estaria preocupado em recuperar a maior emissora do Brasil, ainda que ela não goste dele. Ela não tem que gostar dele. Ela é emissora pro povo brasileiro, não é pro Bolsonaro. Ele, como o presidente da república, teria que estar preocupado em recuperar inclusive os empregos que podem ser dilacerados, que serão, que seriam certamente dilacerados. É um canalha, é um baixo, é um covarde. ...concessões. Temos informações que vão ter dificuldades. E nós não queremos perseguir ninguém. Eles não precisam. Nós dois, né? E eu, com todo respeito a você, eu acho que eu fui muito mais perseguido do que você, Nelotinho. Muito mais. Pode ser presidente também. Olha a satisfação dele falando com o garotinho. Essa hora o Bolsominion pira, dá tido a tela azul no Bolsominion. Pô! E agora? Qual é o xadrez ontem, eu já expliquei. O Bolsominion teve que aguentar a separação do Frota do Bolsonaro, da Joyce do Bolsonaro, do Moro do Bolsonaro, a união do Bolsonaro com o Valdemar Costa Neto, agora a união do Bolsonaro com o garotinho, que, de novo, se foi vítima de perseguição, Bolsonaro disse que não mexe com esse tipo de gente. Se não foi, aí que ele disse que não mexe mesmo. Então tem saída. As declarações de Bolsonaro não deixaram saída pra ele. E continua o vídeo, porque ele vai mentir ainda mais. Muito mais perseguido do que você, Nelotinho. Muito mais. Pode ser presidente também. Perseguir. Vamos definir perseguição. Perseguição é você acusar a pessoa de coisa que ela não fez e inviabilizar o trabalho dela, destruir a vida dela. Isso foi feito, demonstradamente, com alguém que vocês estão usando dinheiro público pra tentar convencer o povo a não votar. Inclusive, é outro crime que você cometeu. Só que, na definição do dicionário distorcido bolsonarista, perseguição, o que o Bolsonaro chama de perseguição? E aqui, teve uma fase que, inclusive, que a gente tratou muito dessa semântica, desses conceitos. Pro Bolsonaro, perseguir é não deixar ele roubar em paz. Ai, meu Deus, eu não aguento essa emissora todo dia falando da minha rachadinha. Perseguir é não deixar ele falar uma burrice sem ser contraditado. Perseguir é não esconder de propósito os erros que ele comete. Perseguir é não ficar mostrando coisas positivas quando elas são ordinárias, coisas que qualquer um governo teria feito. Foi lá, terminou 1% da obra da transposição do Rio São Francisco. Ai, a Globo não falou como a Record. Não falou que é dele, que é culpa do Bolsonaro, que é a mérito do Bolsonaro. Ai, é perseguição. Veja só, não fala nada positivo do meu governo. Pra que fale algo positivo, primeiro você tem que fazer algo positivo, Bolsonaro. E depois você tem que ter uma ausência de coisas negativas que justifiquem esse tipo de exposição. porque não adianta você matar 600 mil pessoas ou ajudar a matar 600 mil pessoas e ir lá no Nordeste fazer 20 poços. A gente não vai ser comprado. Nem a Globo não vai ser comprada com isso. Mas tá aí, meu amigo Bolsominho, tem mais coisa pra você explicar. E você pode ver. Eu fui governador, quando eu era governador aqui no Rio, chegou um ponto, um dia, que a Globo voltou na primeira página do jornal. Garotinho desvia dinheiro da saúde. Eu falei, mas onde? Ele vinha pro secretário. Eu disse, não, desvia que a gente tirou da Secretaria de Saúde do Instituto Vital Brasil pra farmácia popular com remédio ao real. Mas ninguém. Só lia a manchete. Aí teve uma outra vez que eu ganhei um direito de resposta. Eles botaram na página de nota de missa de sétimo dia. Ninguém lê. Então tem que ter também um direito de resposta que seja compatível com aquilo que se acusa muita gente. Mas... Sobre o que o Garotinho falou, de fato, a gente sabe que a Rede Globo especialmente faz isso contra seus inimigos. Não é de hoje. Isso é novidade pra ninguém. Então eu quero que você explique aí pra mim. Garotinho foi vítima de perseguição na época. Ele foi vítima de perseguição e ele era culpado porque a gente tem aquele negócio. Ou foi perseguição ou era inocente. A gente pode ser as duas coisas. Explica pra nós. Mas de toda forma, tá aí abrindo asa pra Bolsonaro. Boa gente não é. Boa gente não se tornou. Explica, Bolsominion, pra nós também. Explica. Mais tarde a gente volta. Deixa a sua inscrição. Deixa o seu compartilhamento. Seja bem-vindo ao canal se você tá chegando agora. Chega pra cá. Vem com a gente. Vamos montar uma comunidade. Estamos chegando a 500 mil pessoas aqui. E aqui é você que manda. Beleza? A gente volta. Um abraço. Até mais. Fui. Tchau. 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 Tchau.